não falava índia, falava tamil, eu vou apresentar daqui a pouco algumas coisas sobre a índia, mas antes a palavra de Deus, nós viemos aqui para ler e estudar a palavra de Deus, eu queria convidá-los a abrir as suas bíblias, no livro, ou melhor na carta, a igreja de Colossos, Colossenses capítulo 1, versos 24 e 29, nós vamos ouvir um desabafo do autor, o autor dessa carta, Paulo, ele está numa situação, nada agradável, ele está preso, algumas pessoas que eram contrárias, desde aquela época, nos primórdios, no início, no desenvolver da religião cristã, haviam grupos que rivalizavam, e algumas pessoas achavam que Paulo era prepotente, arrogante, demais, e na verdade, Paulo não media palavras, em público, ele encosta o dedo na nariz de Pedro e fala, quem é você? Suas atitudes, suas atitudes não correspondem ao fato de ser um cristão, Paulo, ele não tinha medo e nem espinho na língua, ele falava o que pensava, pois ele tinha caído do cavalo, simbólica literalmente, de uma pessoa de perseguidor, zeloso, altamente qualificado, estudado, versado em vários idiomas, ele se torna agora, um pregador do evangelho, perseguido e agora está preso, e uma ala da igreja zomba, dizendo, aí está a arrogância desse homem, o que levou ele? a prisão, e Paulo escreve cartas à igreja, para consolar a igreja, enquanto ele precisava ser consolado, capítulo 1, versos 24 a 29, diz assim, agora me regogizo, alegro, nos meus sofrimentos por vós, ele tem três motivos, para se alegrar, amor a Deus, amor aos gentios e amor à igreja, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação por parte de Deus, eu não estou aqui por homens, eu estou aqui por Deus, até hoje a igreja acha que pastor está aqui, para realizar a vontade de homens, que tem dinheiro ou que não tem, eu fico pensando o que essas pessoas acham da vida, eu não estou aqui, para fazer vontade de quem tem dinheiro ou não, quem tem isso ou tem aquilo, eu estou aqui para fazer a vontade daquilo que Deus me designou, talvez quando a gente fala alguma coisa, dói, porque eu não falo aquilo que as pessoas gostariam que eu falasse, do seu grupo ou da sua vontade, mas eu não estou aqui para agradar vontades, eu estou aqui para santificar uma igreja, não eu, mas o Espírito do Senhor, pelo qual eu fui empossado e chamado, então Paulo está dizendo a mesma coisa, as mesmas aflições que eu sinto na alma, Paulo diz, e ele começa, que me foi confiado ao vosso favor, para dar pleno cumprimento a palavra de Deus, e agora vem um termo interessante, que na Bíblia de vocês podem estar várias palavras na tradução, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, essa palavra mistério, a melhor tradução do grego é segredo, ali na Índia, quando nós estávamos depois, dos afazeres, da primeira semana, nós demos uma volta por ali, e eu vi uma feira e tinha livros, eu reparei um livro, que aqui no Brasil foi sucesso editorial, e foi no mundo, chamado O Segredo, essa autora vendeu milhões e milhões de cópias, e ela dizendo, é o segredo para a humanidade, a sua vida vai transformar, a sua vida vai ser melhor, se você ler esse livro, e milhares e milhares de pessoas compraram, e as suas vidas não foram transformadas, o que ela contava nesse segredo, ela dizia assim, toda a força repousa dentro da sua mente, você é um semideus, há um poder interior dentro de você, você não precisa de nada de fora, de um outro deus, pois você é um deus, e se você, com a força de seu pensamento, ficar pensando em algo, esse algo vai acontecer, e em um dos capítulos ela fala, só é pobre quem quer, se você pensar em dinheiro e tal, o universo e o cosmos, se moverá e verá dinheiro em abundância para você, e vem testemunhos, e eu tentei colocar em prática, durante uma semana eu pensei em dólares e dólares, em dinheiro e dinheiro, e no final da semana, veio conta de luz, água, telefone, e outras coisas, um segredo, eu quero saber se na hora da morte, do leito, de uma pessoa com câncer, se você lê para ela, olha, pensa, que esse câncer vai embora, ela diz isso, pensa positivo que acontece isso, infelizmente não funciona, virou piada, mas Paulo tem um segredo superior, ele diz, e o segredo que estiver oculto dos séculos e das gerações agora, todavia se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar, a reconhecer qual seja a riqueza da glória desse segredo, entre vós gentil, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, qual é o problema, quando eu leio esse verso, esse texto, para a igreja do Boqueirão, aqui em Curitiba, Brasil, América Latina, que não faz efeito nenhum, nós estamos num país dito cristão, muitos são cristãos aqui, todos, porque um cristão entraria aqui, teria a coisa melhor na cabeça dele para fazer, ou está no sábado de manhã, aqui, e aí ele pensa, tá, estou lendo isso, e aí? O segredo que Paulo está dizendo aqui, não é prosperidade financeira, porque a religião, hoje está virando um mercado, violento para ganhar dinheiro, atrás de promessas de prosperidade financeira, eu quero dizer para você, mesmo nesses vídeos de provar e vede, eu tenho alguns que eu fico até com medo, você se veio aqui buscar Deus, por causa de riqueza e prosperidade financeira, meu amigo, você está no lugar errado, porque não é dinheiro que vai salvar a sua vida, o que aquele provar e vede quer dizer, é que se você for fiel no pouco, no muito, Deus te colocará, se você for fiel nas coisas de Deus, Deus é fiel com você, agora você, o que acontece, o cara é missionário, há muitos anos, eu quero contar um testemunho, teve um professor, você teve o José Miranda da Rocha, como teu professor, nós chamávamos carinhosamente de Mirandinha, nosso professor, ele gostava muito, a aula dele, era de missões, ele preparava pastores, para pregar, e para sair, fazer evangelismo, e sair fazer missões, ele e o pastor Walter, que foi padrinho do meu casamento, muito amigo, Miranda trabalhou por anos e anos, na obra do Senhor, no ano que ele se aposentou, jubilou, na metade do ano, descobriu um câncer, e veio a falecer, o filho dele, conversou comigo, agora, meu pai serviu tanto tempo Senhor, e agora que era o momento, o que acontece, cadê Deus? Pastor Walter, serviu na Alemanha, estava querendo ir para o Líbano, de qualquer jeito, levava pessoas para fora, criou o Núncio, o núcleo de missões, na Unaspe, e o ano passado, veio a falecer, em Março, de um câncer, seus filhos, perguntaram, cadê Deus? Nós esperamos, barganha com Deus, Deus não te prometeu saúde, não te prometeu isso, Deus te prometeu, sentido, quando você descobre, que Deus te chama, não é privilégio, é agonia, porque ter intimidade com Deus, é acabar com seus gostos, com as suas vontades, para, fazer a vontade, de um ser suplemo, que não te deve nada, o Senhor é criador dos céus e da terra, o que que ele tem a ver, que a minha dificuldade, de trocar de carro, de pagar meu financiamento da casa, aí você fala, se ele não está nem aí, para quê? Não é isso, é pelas misericórdias dele, eu não amo a minha filha, porque ela vem da igreja, eu não amo a minha esposa, porque ela faz a minha comida, e lava minhas roupas, eu o amo, porque eu escolhi amar, e Deus nos ama, não para dar algo em troca, Ele nos ama, porque não escolheu nos amar, e Paulo está dizendo, esse segredo, que nós não tínhamos esperança, que nós acreditávamos em fábulas, até que chegou, pela graça do Espírito do Senhor, a mensagem de uma verdade, que ainda que eu morra, porque eu envelheço, posso ter câncer, posso adoecer, posso acontecer isso, eu vou morrer, é uma certeza, eu tenho esperança da eternidade, porque assim como Jesus Cristo, morreu e ressuscitou, eu tenho a certeza, da ressurreição nele, amém? Não existe castas, existe, para Deus o equilíbrio, todos nós somos filhos dele, não importa se é milionário, ou mendigo, todos somos filhos, agora eu quero, mostrar para vocês, o que é a Índia, numa visão de um grupo, que saiu daqui, é claro que a Índia, há muito mais do que isso, vocês estão vendo, da minha ótica, mas eu fiquei pensando, muitas coisas, a ideia do projeto, inicial, era a África, para os jovens, fazer, uma escola de missões, para depois ir para a África, o pastor Daniel, quando recebeu o convite, para vir para cá, ele foi em casa, nós conversamos, eu apresentei o projeto da África, ele falou assim, eu tenho um projeto, que já está pronto, de um professor, que eu conheço, e ali, ele faz na Índia, com orfanatos, e ele me pediu a liberdade, de fazer, esse projeto aqui, eu falei, ok, ele pregou, convidou a igreja toda, ele não foi um por um, ele mostrou o projeto, e convidou, e alguns estiverem, algumas reuniões, mas havia, algumas vagas limitadas, aqui está o grupo, mais o catatal, que está ali, que nós fomos, para a Índia, aqui está, a bandeira desse país, e aqui está, algumas coisas da Índia, população, um milhão, um bilhão, um bilhão, e 260 milhões, no Brasil, nós somos quanto? 204 milhões, nós temos, quase, seis vezes mais, não, a Índia, seis vezes mais, forma de governo, república, parlamentarista, um presidente, mais um primeiro ministro, localização, centro-sul da Ásia, fuso horário, oito horas e meia, e nós sofremos, com, para dormir lá, e quando voltamos aqui, isso, é complicado, idiomas, oficial, é índia, só que tem, 20 regiões, e cada região, fala uma língua, um dialeto diferente, que não entende, as pessoas mais pobres, só sabem aquele, idioma, e os mais estudados, falam inglês, aí vem a religião, hinduísmo, 80,3%, islamismo, 11%, dividindo em, sunitas, chiitas, cristianismo, 3,8%, católicos, 1,7%, protestante, 1,9%, ortodoxo, 0,2%, psiquismo, 2%, budismo, 0,7%, jainismo, 0,5%, e outras, está ali, taxa de, analfabetismo, 37,2%, isso aí, segundo, 2013, só que a Índia, ela está crescendo, economicamente, perto de Delhi, é uma cidade chamada Noida, ela é nova, toda, parece, uma cidade americana, linda, tecnologia de ponta, só que a cultura, da Índia, permanece, mostrando extremos, nesses locais, aqui, a nossa saída do aeroporto, pessoal, todo feliz, a chegada na Índia, esse senhor, a história dele, é interessante, ele é indiano, professor, no colégio adventista, Stambord, correto, ali na Inglaterra, e ele foi visitar a Índia, ele foi na casa, do sogro, da sogra, e ali, eles estavam preocupados, com crianças, que não tinham onde viver, abandonadas, órfãos, e, estavam num lugar terrível, e ali, ele visita, ele volta, totalmente impactado, chocado, com a situação, das crianças, e funda, uma ONG, chamada Stop, que faz um projeto, de anualmente, e um grupo, de estudantes, para pintar, arrumar, e reformar, os orfanatos, ok, é o que o nosso grupo, foi fazer, nós fomos para, essa cidade, chamada Osura, onde fica a divisão, Sul-Asiática, da igreja Adventista, e eu quero falar, sobre a religião, o hinduísmo, talvez, você não conheça, aqui está, os dois símbolos, mais fortes, que a gente, presenciou direto, no, na Índia, esse símbolo aqui, no nosso grupo, tinha uma, menina que trabalha, persepetora, no colégio na Inglaterra, a Ayla, e ela é alemã, quando ela olhou, esse símbolo, ela se assustou, e ela fala assim, o que é isso, para o professor, Mr. Poder, e ele fala assim, é o oposto, do que representava, com Hitler, esse o símbolo, é a roda, da sorte, simboliza, sorte, e vida, Hitler, tira do hinduísmo, e ali, ele faz, a tragédia que fez, esse outro símbolo, isso daqui, tem mil e uma, é igual um bom bril, mil e uma utilidades, interpretações, ele, representa, um som vocálico, chamado, om, que é o som, que você pronuncia, na meditação, mas também, ele simboliza, a cabeça, de umas divindades, mais populares, da Índia, e significa o que? Sorte, sabedoria, vida, então, está aí o símbolo, você vê nos carros, nas casas, esses dois símbolos, aqui está no carro, que transportava, nós, tinha esses símbolos, né, e aqui, mais a frente, está uma das divindades, que representa, aquele segundo símbolo, a cabeça dele, e eu vou mostrar melhor, aqui está, os dois maiores deuses, são mais de, 300 milhões de deuses, num site, que eu li, mas com certeza, são milhares, e milhares, de deuses, nós não tivemos, o privilégio, de conhecer o Rio Ganges, porque nós estávamos, distante, mas, toda, nascer, do sol, vai as pessoas, no Rio Ganges, com a sua divindade, oferece, ali, as oferendas no Rio, polui o Rio, e ele, e aí o sol vem, eles acreditam, que o sol, que você tem em Curitiba, é porque, um indiano, foi no Ganges, e ofereceu, sacrifícios, por nós, e aqui está, Krishma, ou Shivu, que é a deusa, mais popular, né, da Índia, e o segundo, é esse, a cabeça, é de elefante, tem corpo, de ser humano, e sentado, num rato, que não dá, para vocês verem, é muito popular, esse Deus, na Índia, é como, se fosse, um ícone, tanto, que eles transformaram, até, em história, em quadrinhos, com ele, como criança, criança, o nome dele, é, Ganesh, a história, é interessante, um casal, de deuses, o marido, saiu, para resolver, algumas coisas, e a esposa, cuidando do palácio, mas, tinha ameaça, de invasores, de outros deuses, e ela queria, tomar banho, e não tinha, ninguém, para cuidar, porque os guardas, tinham ido, alguma coisa, e ela, cria um boneco, da vida, e se transforma, num garoto, e ela fala assim, você não vai deixar, ninguém entrar aqui, que eu vou tomar banho, e ela vai tomar banho, e aquele garoto, fica lá, e volta, o seu marido, que é um Deus, também poderoso, e fala assim, você está fazendo aqui, eu estou protegendo, obrigado, eu vou entrar, você não vai entrar não, não, eu vou entrar a minha casa, você não vai entrar não, eu vou entrar não, não, a mulher que me fez, falou para me guardar, não entra ninguém, mas eu sou o marido dela, eu sou Deus, o problema é seu, ela mandou, e esse camarada, tinha uma noção, de sabedoria, porque quando a mulher manda, não adianta questionar, né, é aqui na Índia, maridos, aprendam, ela falou, acabou, e ele botou isso na cabeça, o cara ficou bravo, pegou, cortou a cabeça dele, e jogou longe, quando ela sai do banho, procura, que ela tem como filho, e cadê a cabeça dele, ela implora, e está morto lá, porque sem cabeça não vive, e ele fala o seguinte, não vai atrás da cabeça, desse infeliz não, porque ele é muito mal educado, o que você encontrar morrendo, aí você corta a cabeça, e põe que resolve, ela encontrou um elefante, cortou, botou, e voltou a vida, e aí como ele foi, reconstruído, ele começa a organizar, e criar, também a humanidade, milhares, milhares, acreditam nessa história, piamente, na Índia, e aí está, propaganda de filmes, bandas, e tudo tem religião, você respira religião na Índia, aqui em frente a divisão, tem um templo, o Catatau falava, que parecia a Disneylândia, que é tudo colorido, em cima assim, os templos, hindus, são cheios de cores, aqui está os mais modestos, porque todos os lugares, não importa se a vila, é rica ou pobre, há um santuário, e aqui vocês veem, santuários menores, outros aqui, nesse, estava eu, a Márcia e o Armando, uma hora ali, para levar as crianças, e aí chamaram a gente, para receber a benção, a gente saiu correndo, que eles tinham ali, aqui um outro, vocês reparam, que tem elementos, que existem na religião africana, e no candomblé, e no bandas, no Brasil, e aí está, aqui é uma rua, lá de Bangalore, e no final, você vê isso aqui, no meio do comércio, é um santuário, para várias dificuldades, é muito comum, a Índia, ela respira a religião, existe uma proposta, de uma ala radical, do governo, que quer transformar o país, 100% em 2, ele é 80,3, e dessa ala radical, tem grupos anticristão, e antimuçulmanos, que atacam, hostilizam, então a situação, pode se pregar hoje na Índia, pode, mas você não tem apoio, é tudo velado, aqui, é uma casa, aqui você tem uma máscara, não dá para ver direito, agora dá para ver, é um capeta, para o outro capeta não entrar, então ele mostra a língua, para o capeta falar, vai embora, que aqui você não entra, então eles acreditam muito nisso, espantar os espíritos, que podem ir na sua casa, aqui está o símbolo, são casas de pessoas, o símbolo aqui, da suástica, você vê isso normalmente, como ver esse símbolo do Ganesh, aqui meu Deus, a minha família, cultou esse Deus, todas as casas, isso é muito normal na Índia, eles respiram isso, a cultura geral, aí você vê, ela é um aranhado, de gente, e o negócio assim, bagunçado e sujo, eles não se importam, de mesmo nos monumentos, mais lindos, e sair jogar as coisas, então você anda em pleno lixo, pode ser bairro rico, ou não, você vê lixo jogado, você vê sujeira, tanto, que você não pode tomar água, que não seja, mineral, comprada, e olhe lá a procedência, e comer uma fruta, ou comer qualquer coisa, você pode ter, uma dor de barriga, uma desinteria, algo complicado, ali, meu médico, já havia divertido, nós saímos daqui, com muitas, precauções, então você vê, olha, são carros bons, passando, olha o lixo, e a vaca, vaca na Índia, gente, é igual cachorro, você vê vaca, e tudo que é canto ali, não é? Olha lá, um monte de vaca, você vai vendo, essa vaca aqui, aquela vaca louca, não é doença, é que eu estava com Daniel, e o Catatau, de repente eu estava ali, e vi uma vaca com tudo, para me dar uma cabeçada, e quando eu olhei aquele bicho, eu pulei, e o Daniel ficou bravo, que ele queria tirar foto da vaca, me acertando, aí ele fala, volta lá pastor, volta lá, para a gente falar, eu falei, você até é louco, vai você né, e você não pode fazer nada, com a vaca, eu dei uma bronca na vaca, todo mundo olhou feio para mim, que era um comércio, né, aliás, eu estava falando para o pai, e para a mãe da Irineide, quase eles ficaram milionários, porque o que teve de proposta, para a Irineide, a única solteira, é, e ela ali né, eles olharam deslumbrado, eu dou 300 elefantes por ela, eu falei, é pouco, eu estava tentando, eu falar com o Elton, o Elton falou, dá pastor, dá, eu falei, não, o que é isso Elton, eu estou brincando, Irineide, ok, aqui está um dos meios de locomoção, da capital, o triciclo, essas pessoas, que pilotam aqui, elas são totalmente hostilizadas, pelos próprios indianos, por quê? porque elas vivem, em uma casta menor, a Índia, para você ser hindu, você tem as castas, o Brahmas, são a casta superior, religiosa, aonde você se torna sacerdote, e outras castas, a menor, o que você pode ser, além de mendigo, é ser isso aqui, tem um documentário, na net, disponível, chamado Happy, e mostra a vida, de alguém, que veio em uma casta inferior, agora imagine, pela religião deles, você não pode ajudar, uma pessoa dessa, por causa do karma, e ela numa vida anterior, não sei o que ela fez, e ela nasceu assim, é como se fosse um inseto, um rato, e você não pode ajudar, chega o cristianismo e fala, você é filho do criador, você não tem nada de diferente, de um ministro, de um sacerdote, você também é filho de Deus, Deus se tornou homem, morreu por pessoas, igual você, olha o impacto, aí você entende, o que está escrito aqui, um segredo, que ele não conhece, ele não precisa viver, como miserável, olha as palavras de Paulo, para uma época dessa, para uma cultura como essa, que Paulo pregava, que não era diferente, na Grécia, Paulo diz, eu tenho um segredo, e qual é esse segredo? Jesus, é Deus, ele deixa seu trono, se reveste de um corpo humano, morre, para pagar a nossa dívida, ressuscita, e agora ele intercede por você, e você, é a obra prima dele, amém? Faz diferença na sua vida, essa conversa? Faz diferença na sua vida, esse verso? Porque meu jovem, se faz, qual é a função, de você numa balada, ou querer fazer bobagem, hoje à noite? Qual é a função, meu querido, se você não é fiel, nos seus negócios, se você acredita nisso, e você é o sal, e a luz da terra? Você compreende esse texto, intelectualmente? Emocionalmente, mas você vive esse texto? É isso que Paulo, quer chocar a cada um de nós, aqui está o tuk-tuk, outro meio de transporte, a nossa alegria de andar, isso aqui é outro meio, de transporte que não deu para andar, lembra o pica-pau, aqueles encantadores e serpentes, e eles existem ali, eles dão uns tapas na orelha da cobra, ela levanta ali, depois eles ficam tocando, e aqui, as vilas, as maiores, e a maior parte da Índia é isso, miséria, o maior desafio da humanidade, nós estamos falando sobre Apocalipse aqui, praticamente todos os domingos, e o que acontece? as pessoas falam assim, pastor, Jesus está voltando, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, esse sinal, aí me manda o vídeo, me manda isso, ok, está acontecendo um monte de coisa, mas o maior sinal visível, que eu posso dizer para vocês, é que em 2050, a população mundial, praticamente dobra, nós, não teremos alimento, a ONU está preocupada, órgãos estão preocupados, revistas científicas estão dizendo, e qual o problema? o Brasil é o celeiro do mundo, está se preparando ou não? só para você ter uma ideia, para que não aconteça uma hecatombe, algum problema drástico, tem que parar com o gado, o gado ocupa espaço, leva muita água, é cara, para plantar grãos, se a humanidade não fazer isso, em 2050, nossos filhos, e muitos estaremos vivos, nós veremos uma tragédia, ser humano matando o ser humano, é o maior sinal do apocalipse, a Índia, ela tem vastos lugares, para ser plantado, mas as vacas pastam, e você não pode matar vaca, e eles não plantam grãos, eles plantam flores, para as divindades, e como eles vão comer? a igreja adventista está presente, aqui está, a união que fica em Nova Adélia, nós, estivemos na igreja, que está ali dentro, aqui está, um ceviza, é muito pobre, por fora é bonitinho, mas por dentro, tem quase nada, um ceviza ali, quem cuida, um doutor em teologia, está aqui ele, nessa igrejinha, não tem ar-condicionado, igreja nenhuma na Índia, todos ficam descalços, para entrar, em alguns lugares, aqui nós estamos, na divisão, nós ficamos uma semana, hospedado, nos quartos, que tinham na divisão, aqui a igreja, da divisão, sul asiática, ali nós fizemos, uma programação, a Tere cantou, tanto na união, como na divisão ali, as meninas de lá, e aí está, os orfanatos, aqui foi onde, tudo começou, aqui está o Daniel, fazendo uma entrevista, e eles começaram, aqui, o trabalho, nós conhecemos, vários orfanatos aqui, depois reformado, brincamos, com as crianças, aqui é um outro orfanato, outro ainda, e depois, nós, ali era a independência, da Índia, e eles colocaram os pastores, para ser homenageado, o pessoal ali, e aqui foi esse orfanato, que nós fomos desafiados, a pintar, a reformar, nós chegamos, estava assim, e aí, a nossa equipe, começou o trabalho, quem me dera, esse orfanato, é essa, jovem senhora, ela que cuida, de tudo ali, né, a Selvi, ela, cuida das crianças, administra, ela tem um respeito, imenso, pela comunidade local, que ela, é chamada, para o conselho, da região, e eles, ouvem muito, a palavra dela, pelo trabalho, que ela faz, nós chegávamos, logo cedo, e a nossa tarefa, era levar, as crianças, à escola, quantos quilômetros? Dois, a três quilômetros, para levar, e elas iam, a maioria, às vezes, descalça, lembram disso? E a gente levava, cada um pegava duas, você não tem ideia, que era segurar, essas crianças, ela apertava, a sua mão, se você tentava, largar delas, elas seguravam, ela não tinha, não tinha, elas não largavam, de vocês, e aquilo me marcou, porque elas iam, e elas tentavam, falar com vocês, aquelas que falavam inglês, iam lá falando, você fingia, que entendia, falava outra coisa também, mas era muito bonito, esse relacionamento, e ali nós começamos, a se apegar, essas crianças, elas saíam, e eu deixo falar, para vocês aqui, nós temos, escola adventista, e nós vamos mostrar, escola adventista, ela começou do nada, hoje ela é muito grande, um ano, de escola, com, uniforme, roupa, uniforme, comida, livros, estudos, tudo sai, por ano, mil e quinhentos reais, e um pouquinho mais, nós mantemos orfanato, não é, Armando? nós temos um desafio, de manter esse orfanato lá, aí você pergunta, mas eu tenho crianças na favela aqui, eu tenho crianças, e orfanatos aqui, eu sei, só que lembra, que eu estou dizendo, que tem radicais, que querem transformar, a Índia em 100%, hindu, o indiano, não está nem aí, para essas crianças, e vocês vão ver, dois, outdoor, que me chocou, eles não estão nem aí, se elas nasceram, foram abandonadas, que elas morram, é o karma, eu não posso, isso é religioso, agora imagine, nós estivemos ali, perguntando, o que acontece, com essas crianças, elas crescem, e a maioria, casam entre si, e não perde, o vínculo, com orfanato, elas começam a trabalhar, para elas sustentarem o orfanato, e elas saem, pregando a Jesus Cristo, imagine, que esses orfanatos, são como bombas, para explodir na Índia, saindo missionários, querendo dizer o que, eu tenho o segredo, a esperança de Jesus, em glória, em nome, amém, é importante, fazer o trabalho aqui, mas nós temos, um trabalho, para fazer, para levar esse evangelho lá, porque o evangelho do reino, será pregado, e todo mundo, então virá, o fim, e a Índia, tem que ser alcançada, nós mostramos, o nosso país, falamos ali, para eles, a Irineide, está dando uma aula ali, de como escovar dentes, não é, e ali foi dado, escovas de dentes, pasta de dente, a eles, houve um desafio, enquanto eles pintavam tudo, ele perguntou, alguém sabe desenhar, eu não sei quem falou assim, o pastor desenha, o homem falou assim, pastor, nós precisamos de desenho, para as crianças verem, eu falei, o que eu vou fazer, e o que tinha de material, um lápis, de um pincel atômico, eu comecei a desenhar, e ali foram desenhados, em todas as paredes, dos quartos, das colas, o motivo bíblico, e as crianças chegavam, olhavam, uau, aí a grandinha, pegava as menores, se sentavam todos, em frente ao desenho, e ali explicando, o que significa na Bíblia, aquele desenho, e aquilo, trouxe muita alegria, as cartas, para eles escreverem, o coração de alguns, vão começar a apertar, os afetos, a pausa para o almoço, o que vocês estão vendo ali, é um restaurante bom, que nós somos começo aqui, Arlete ficou paralisada, ela falou, pastor eu não toco nisso, eu falei, come mulher, eu não como, eu tenho um problema, com tempero, eu amo alho, cebola, qualquer coisa, mas eu não como coentro, se o coentro entra, sai, e eu descobri na Índia, que tudo é com coentro, ele só não coloca o coentro, na fruta, porque não entra, e outra coisa, pimenta, tudo é pimentado, tudo é pimentado, e ali, eu tenho dificuldades, e ali, olha gente, foi duro, Betinha, ela vai ter que confessar também, eu olhei ali, o Miro e a Tere, olha, muita gente aí, o único campeão, foi o Catatau, Catatau falava, isso aqui está bom demais, meu amigo, o estômago de senhor, é uma beleza, ele comia, comia tudo, para ele está tudo festa, mas o resto, eu fiquei sem almoçar, sem jantar, muitas vezes, o que me salvou, olha só, e a comida era feita no chão, até que nós falamos assim, um dia nós queremos cozinhar, aí nós pegamos arroz e feijão, e fizemos, e aí fizemos a comida brasileira, eles não comem ovo frito, é só cozido com molho vermelho, e aí nós fizemos, cinquenta ovos fritos, comemos, o pessoal olhou assim, só que eles falam assim, você tem que passar álcool gel em tudo, porque você não pode se contaminar, se você contaminar, você vai se dar mal, e tinha gente que tomava banho de álcool gel, era só a mão, só que na hora das mulheres iam servir, eles pegam com a mão e colocavam, eu falei, mas que adianta esse álcool gel? era tomate, eles pegavam o tomate e enfiam a mão, e colocavam no meu prato, e olhava assim, thank you, pepino, e olha as crianças comendo com a mão, eles comem com a mão, e os adultos também, esse era o nosso café da manhã, e isso aqui que vocês estão vendo gente, fora Jesus, algo que salva a humanidade e a banana, se não fosse a banana e a aveia, eu estaria em maus bocados nessa índia, mas graças a Deus que ele reservou banana à vontade ali, e a gente sobreviveu, aí está, essa aqui é a escola onde as crianças estudam, é uma escola católica, porque fica próxima, eles tiram todos os calçados, se você dá calçado novo para eles, eles até jogam fora, eles gostam de andar de pé, descalço, olha assim, aí o olhar dessas crianças, a Irineide mais uma vez ali, dando a olhinha dela, e o pessoal trabalhando, nós temos ali o mestre, que só ficava mandando ali, mais uma vez em Italinho, dizendo, olha não está bom para lá, cimento para cá, no único dia que a gente foi comer naquele ceviza, eles não tinham nem coentro nem pimenta, foi a melhor comida que nós comemos, e o Miro quebrou o dente, coitado, então ele falou, agora eu posso mandar, nós não tínhamos obrigação de reformar o parquinho, mas a gente olhou que estava tudo ali meio, e aí o Armando falou, vamos, vamos, e andamos milha a mais ali, o catatau, que esse menino trabalha, fantástico, pintou ali, não reclamava e fazia, o Esdras ali, ele fez essa pose para foto, trabalhou, 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 ali está, esse aqui é o loiro, não sei onde ele viu que ele é loiro, não é, mas o Josué, e o novo filho dele, o Nagrade, esse nome Nagrade significa, Deus cobra, ele falou que a família dele, estava com uma necessidade, tão grande de comida, que eles se converteram, para uma religião cristã, só para ganhar uma cesta básica, mas, eles mantiveram o hinduísmo, porque não foi feito um trabalho, nós conversamos demais, com esse rapaz, voltando para o Brasil, quantas vezes ele te ligou, Josué? Quatro vezes, já ligou para o Josué, e o Josué tem contato com ele, junto com outro rapaz, no último dia, um hindu, que estava na igreja, com a gente, e ali, passando a lição, da escola sabatina, nosso grupo, em língua portuguesa, o Daniel começou, a traduzir para o inglês, esse rapaz, estava indo para o trabalho, no sábado, mas ele foi ali, por causa nossa, que ele conheceu, na sexta-feira, qual o nome dele? Pancas, e esse rapaz, chegou num momento, que emocionou todo mundo, ele olhou para nós, e falou assim, esse Jesus, que vocês estão dizendo, esse eu quero, amém? Josué está em contato com ele, pastor Daniel também, nós estamos, vamos começar, ele está estudando já, nós, colocamos alguém, para estudar com ele, lá na Índia, mas nós estamos, mandando estudo, ele estava com todas as coisas, do hinduismo, mas esse Jesus, é o segredo, que Paulo fala, um segredo, que não é carro novo, não é casa nova, não é saúde, é o segredo, da libertação, e da salvação, do ser humano, aí está, trabalhando no campinho, montamos um campinho, que não tinha, olha só, as crianças, elas brincavam, iam com a gente, aqui, depois da escola, aqui na verdade, foi num sábado, não é? Eles fizeram uma apresentação, especial para nós, aí o nosso grupo aí, e depois ficou assim, tudo bonito, olha o orfanato, como era, e como ficou, todo pintadinho, bonito, só que nós sofremos, na hora de ir embora, na vanha, eu lembro a Irineide, falando assim, vá, liga o carro, vá, para que esse sofrimento? Porque as crianças choravam, fora da vanha, a gente chorando dentro, a Letty tentou, levar uma criança embora, para com isso, não vai, não tem como, cada um, queria levar uma criança, trazer, mas, não tem, né? Tudo na Índia, tudo colorido, né? Parece um man baby, as coisas lá, aí, uma vila, bem tradicional, que a gente passava, para levar as crianças, e as crianças normais, que ainda tem família, são assim, muito pobres, essas pinturas, é dos seus deuses, que elas levam na testa, as flores, aqui a escola adventista, era uma coisa, tão pequenininha, e um irmãozinho, ali, quase doente, e levantou, e aí está a escola adventista, ali, sendo luz, naquela região, até ônibus tem, e aqui, duas coisas, que eu queria mostrar para vocês, ali está escrito, eu sou uma pequena criança, uma menininha, não roube, a minha inocência, a outra, está dizendo assim, quando você mata, uma menina, você mata, muitas outras, salve, as meninas, imagina, uma cidade imensa, uma das maiores, cidades da Índia, com esse outdoor, dizendo, não pisa na grama, não mate passarinho, estão dizendo, não mate menininha, não está dizendo, que vai dar cadeia, não está dizendo, que é errado, não está dizendo, assim ó, não mate, porquê? Pela pressão do ocidente, estupros coletivos, em trens, meninas, a gente ouviu, tragédias, de meninas, dentro do orfanato, dizendo, eu sou, eu estou prometida, para um senhor, de cinquenta anos, a menina com treze, quatorze, coisas, que acontece, e que o cristianismo, liberta, isso aqui, saiu na mídia, eu vou mostrar para vocês, Bocorã na mídia, doze membros, da igreja adventista, do Bocorã, Bocorã, né? Boqueirão, saiu assim ó, foram levados, pelo pastor Fábio, pastor Daniel, pastor Jovem, né? Eles, né? Chegaram na Índia, cantando, pulando, se deleitando, que era o sonho deles, o estilo brasileiro, olha o estilo brasileiro, chegando lá, né? e causando, se você quer ver mais, eu vou mostrar aqui para vocês, essa foto, saiu no jornal, da, do Reino Unido, está aqui ó, está aqui o jornal, olha aqui, mostrando todo o trabalho, que o Brasil foi fazer lá, ok? Queridos, esse é o segredo, Jesus está voltando, é a única solução para o meu, e para o seu problema, esse projeto, Boqueirão Sem Fronteiras, ele tem três esferas, a primeira, é uma escola de missões, algo local, eu tenho aqui, mais de dois mil estudos bíblicos, ouvindo a voz de Deus, eu sei que muitos, não tem dom para dar isso no bíblico, eu queria chamar o Lyndon aqui, e queria chamar o Igor, São dois anciões da igreja, e eles querem dar um testemunho para vocês, pais, você não precisa sair muito longe, para dar isso no bíblico, dar para os seus filhos, mesmo que ele seja adolescente, eu quero dar para o Meus agora de novo, porque nós estamos perdendo, gente dentro de casa, nós temos que salvar, vem aqui Igor, sobe aqui, nós temos que dar estudos, para os nossos vizinhos, nós temos que dar estudos, para as pessoas que trabalham com a gente, porquê? é o segredo que nós temos, que é a salvação e Cristo Jesus, e essas pessoas não sabem, tudo bem Lyndon? há quanto tempo você é ancião, nessa igreja? o senhor quer saber a minha idade, não, de tempo de ancião, dez anos, aqui na igreja, dez anos, é um ancião, como todos, respeitável, tem a sua classe bíblica, quantos estudos, você dá por semana, quais os dias da semana, que você dá estudo? todos os dias, todos os dias, e você vai com a sua esposa? é, quase todos, quase todos, antes de dar um estudo, antes de dar estudo bíblico, o que você fazia na igreja? olha, na verdade, quando eu comecei a dar estudo bíblico, eu estava fora da igreja, no meu período de 12 a 17 anos, eu me afastei da igreja, conheci a minha esposa com 17 anos, antes de me afastar, aos 8 anos, eu já dava estudo bíblico para as crianças da escola, mas me afastei da igreja, aí comecei a dar estudo para a minha esposa, aos 17 anos, ela falou, mas você está falando coisa tão bonita, e você não vai na igreja, que negócio é esse? aí eu fui tocado, e voltei para a igreja, e aí, eu logo fui para o funcionato, e outros departamentos, mas fui com uma visão crítica, eu tinha uma visão de raio-x, ou seja, eu só enxergava as coisas erradas das pessoas, eu dava estudo bíblico, mas não tinha ainda entendido o amor de Jesus para a minha vida, e aí, quando eu comecei a medicar mais os estudos bíblicos, eu percebi que precisava estudar mais, precisava entender mais o amor de Jesus do que eu falava, e isso começou a transformar a minha vida, o estudo bíblico começou a transformar a sua vida, exatamente, daquilo que eu tinha a visão de raio-x, só via as pessoas, os seus pontos ruins, o seu lado negativo, eu comecei a ver as pessoas como pessoas que, pessoas salvas, e comecei a entender o que podia fazer para ajudar essas pessoas a ir para o céu, isso começou a mudar a minha natureza, amém, fica aqui ainda, Igor, você, quanto tempo de ancionato? Uns nove meses, um dos anciões mais novos aqui da igreja, nós temos um dos mais antigos, e do mais novo, há quanto tempo que você dá estudo bíblico? Acho que há uns três meses, eu vou fazer uma pergunta, lembra, minha esposa está em algum lugar aqui, três meses? Três meses, só para vocês terem uma ideia, eu fiz um apelo para o ancionato, lembra disso? Eu fiz um apelo que eu achava que todo ancião deveria dar estudo bíblico, eu falei, experimente, vamos orar, pedi para orar, e falei depois, quem quiser dar estudo, levante, o que aconteceu, Igor? Fiquei sentado, nessa reunião eu fiquei sentado, e num culto aqui também, a minha esposa se levantou, deu, não, dessa vez eu não vou levantar só porque ela está se levantando não, não quero, o Igor não gostava, ele falou para mim, pastor, eu não tenho um dom, eu não quero o destudo bíblico, eu não gosto, eu fiquei quieto, eu falei, eu estou orando por você, só que aconteceu um fato, você falou para mim que ia fazer o quê? Teve um domingo que teve uma reunião, e a gente saiu bem no horário do culto para fazer uma visita, uma visita ao Felipe, e daí o pastor falou assim, você vai visitar o Felipe? Eu falei, nós estamos indo visitar o Felipe, eu quero ir junto, e fomos. Eu matei o culto para ir na visita, verdade, eu falei assim, eu preciso visitar o Felipe, porque eu quero fazer um apelo para ele, e chegou lá, eu fiz um apelo, eu cheguei, Felipe, independente do que Deus vai fazer na sua vida, você tem que tomar uma decisão, não é porque você tem uma cura, eu tenho isso, porque Deus é a única solução para a sua vida, você aceita Cristo Jesus, o que ele falou Igor? Ele falou que aceita, e ele contou uma experiência, que ele teve um sonho com Jesus, foi bem emocionante nessa noite. Aí ele pediu algo, eu falei, você tem que estudar a Bíblia, o que ele falou? Ele falou assim, eu quero estudar a Bíblia, eu quero estudar com vocês, apontou para mim e para a Lindsley. Olha só, estava eu, ele e a Lindsley, qualquer pessoa ia pedir para quem estudar a Bíblia com ele? Ia pedir para o pastor. Na hora ele falou, eu vou estudar a Bíblia, e eu quero que ele estude a Bíblia, eu falei assim, ele vai pedir para mim, ele falou assim, é você. Aí eu fiquei tão feliz, que eu cheguei para o Igor, e falei assim, lembra o apelo que eu fiz? Ele falou assim, e eu não levantei. Aí eu falei assim, Igor, se Deus está colocando esse rapaz, comece a estudar, o que aconteceu aí? A gente começou a dar o estudo bíblico para ele, acho que o primeiro estudo foi no hospital mesmo, no Hospital das Nações, e engraçado que a gente foi lá, pastor, eu vou responder a sua pergunta, mas a gente foi lá para orar pelo Felipe, para tentar fazer alguma transformação na vida dele, e ele acabou transformando a minha vida, e a vida da Lindsley também, a Lindsley já deu estudo antes, e eu não. E depois disso, surgiram outras oportunidades de dar estudo bíblico, e hoje a gente dá quatro estudos bíblicos, e a gente substitui em outros, quando alguém não vai, não pode, a gente vai, e a gente viciou nesse negócio. Viciou. Esse rapaz tem brigado com os jovens, vocês precisam dar estudos. Queridos, isso aqui não precisa de aula, mas nós vamos fazer uma escola aqui, e o Lindon, o Augusto, se comprometeu a ensinar as pessoas a dar estudos, aquele que não sabe, e até acompanhar se for possível, nós estamos à disposição. Depois disso, fica aqui vocês dois ainda, nós vamos ter, o evangelismo, a missão regional, uma semana total, isso aqui é uma igreja adventista, aqui próximo, na nossa região, da nossa associação, está com arinha, está caindo aos pedaços. Eu quero lançar um desafio, imagine nas suas férias, uma semana, a gente construiu uma igreja nova, e fazer uma semana de oração, você iria. Tudo, todos os custos, a gente vai conseguir doações, e você vai lá, para, se você quiser dar estudo, fazer apelo, ou trabalhar no pesado, a gente vai reciclar, mas ver pessoas transformadas, você iria. Nós estamos querendo fazer isso com a igreja, levar o boqueirão para fora, plantar igreja, e depois, a esfera internacional, nós conhecemos esse lugar aí, e você sabe, que esse aí foi um dos lugares mais lindos, que eu vi na vida, minha retina, que está descolada, voltou assim, a doer de tanto lindo, que é, só que tem um porém, é um túmulo, por o mais lindo, eu achei fantástico, porque um dos lugares mais lindos da terra, é um túmulo, porque quando não tem Deus, a certeza é a morte, nós vamos ter um batismo daqui a pouco, porque a função dessa igreja, é transformar seres humanos, levar pessoas a serem batizadas, mas eu quero, que esses dois homens, pastor Daniel, vem aqui comigo, eu quero pedir, essa plataforma aqui, nós vamos orar, eu vou distribuir, esses mil, dois meus estudos, entre vocês, se você não quer pegar, se você quer ir embora, se você quiser, meu amigo, faça o que você quiser, eu vou orar, porque Deus vai levar uma pessoa, para você estudar a Bíblia, como aconteceu com o Igor, e se você estudar a Bíblia com ele, você vai ver, que a pessoa mais beneficiada, vai ser você, você vai crescer espiritualmente, vai compreender o plano de Deus, para a sua família, para a sua vida, e para os outros, então eu gostaria que vocês, nesse momento, fechassem os seus olhos, e nós vamos ali, fala Igor. Pastor, eu quero falar o seguinte, em todos os estudos, que a gente está fazendo, alguém que é da igreja, está estudando junto, porque nós apelamos da seguinte forma, não deixe de oferecer, o estudo bíblico, para alguém, porque você não se acha, capaz de estudar, venha nos procurar, porque a gente tem uma galera, Irinei, de muitos outros, no Boca Clésia, e na igreja, que estão dispostos a estudar, então, eu ofereci um estudo bíblico, a pessoa aceitou, não sei dar, Lindon, pode ir comigo, Igor, preciso de alguém, Irinei, vai, alguém vai, mas não deixe de oferecer, porque você não se acha, capaz de dar o estudo bíblico. Mas você vai ver, o vício pega, não pega? Nós vamos ali, naqueles livros, eu quero chamar vocês aqui, vem aqui comigo, esse grupo, que foi tão longe, muita gente, pode ter criticado, porque foram tão longe, se tem algo tão perto, para fazer, é isso que nós queremos fazer, essa experiência, de ir tão longe, nós temos uma responsabilidade, para aqueles orfanatos, para as crianças aqui, mas nós temos uma responsabilidade, e esse grupo, não está abrindo mão, dessa responsabilidade, mas nós queremos envolver, a igreja toda, nesse trabalho, queridos, há quatro anos atrás, eu perdi uma cunhada, minha esposa perdeu a sua irmã, recente, um pastor, que eu trouxe para a igreja, eu dei estudo bíblico, ele é pastor aqui, ele me abraçou, e perdeu o pai dele, meus dois, meu pai e minha mãe, já tem idade, eles não pertencem a essa igreja, eu tenho orado, eu quero que a mensagem, chegue a eles, semana passada, a gente viu uma família, com o sonho, de ir para o Canadá, para ser livre da guerra, e o bote virou, e uma criança de cinco, de três anos, morta, você espera o que, com seus sonhos, nessa terra? Jesus está chamando a você, para a maior esperança, Paulo está dizendo, é o maior segredo, e se essa igreja, achar que isso não faz sentido, essa é balela, e começar a levantar, embora, para quê? Nós temos uma igreja aqui, eu estou cansado, de chegar e falar assim, queridos, não sou eu, a obrigação de dar estudo, é todos nós, nós somos todos, sacerdotes, nós temos que espiritualizar, parar de criticar, parar de ver, casa, isso, aquilo, coisas locais, e ver, que o que importa, são pessoas morrendo, e Jesus vai falar, o que você fez, se você esteve do lado dela? Você falou isso, mas senhor, eu estive na igreja, senhor, eu cantei, senhor, afasta de mim maldito, porque você não foi capaz, de falar para o seu vizinho, para alguém da escola, do amor, que salva e transforma, esse era o segredo, e você está aqui para quê? queridos, amanhã eu vou embora, depois, mas eu tenho uma responsabilidade, para essa igreja, que essa igreja, cumpra o seu papel, se santifique, pare de brincar, eu conversei com esse grupo, fui duro, falei, a Índia foi muito bom, mas nós temos uma responsabilidade, local e regional, mas vamos abraçar o mundo a si mesmo, vamos continuar fazendo, e vamos envolver essa igreja, Deus está te chamando, faça o seu trabalho, porque a recompensa, vale a pena, feche seus olhos, eu quero pedir, para o Lindon, fazer a sua oração, de consagração, esses estudos, vamos ajoelhar nós aqui, Pai Santo, que estás nos céus, nós não temos condições, de expressar em palavras, a alegria de te servir, a alegria de saber, que Jesus é o nosso Salvador, que somos pessoas salvas em Jesus, que estamos aguardando, o breve retorno de Jesus, estamos aqui, como igreja do Boqueirão, contando talvez, os segundos, para esse momento, mas também Senhor, não conseguimos exprimir, em palavras, a angústia, que entra em nosso coração, quando nós olhamos para fora, e vemos as pessoas, nas trevas, as pessoas perdidas, sem conhecer Jesus, aqui em nosso lugar, em nossa cidade, nos nossos vizinhos, e também em todo o mundo, foi colocado aqui, a realidade vivida, na Índia, realidade, que deixa o nosso coração, apertado, e com o sonho, de fazer alguma coisa, de poder disseminar, a libertação, e vai dar libertação, a todas as pessoas, naquele local, mas temos tanto, a fazer aqui Senhor, por isso, nós colocamos, a sua disposição, neste momento, para que o Espírito Santo, tome posse, da nossa vida, e nos chame, para onde o Senhor quer, que a gente trabalhe, que nos dê, a capacidade, de fazer aquilo, que nós nunca conseguimos, o dom, da pregação, do Evangelho, é o único dom, extensivo, a todas as pessoas, os outros dons, mas esse dom, o Senhor prometeu, a todas as pessoas, e nós não precisamos, pregar somente, com palavras, mas acima de tudo, podemos, e devemos pregar, com a nossa vida, pessoas salvas, em Jesus, por isso Pai, estamos aqui, diante de si, dessa quantidade, de estudos bíblicos, estudos bíblicos, que vão fundamentar, as pessoas, na tua palavra, que vão levar, as pessoas, a conhecer a verdade, Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade, vos libertará, estudos bíblicos, que vão, proporcionar, as pessoas, a entenderem, o amor de Jesus, e amá-lo também, e entregarem, as suas vidas, a Jesus, temos visto isso, todos os dias Pai, ontem, de forma especial, a noite, ou nesta noite, na pessoa, que estávamos visitando ali, junto com a Lu, ela chorando, e dizendo assim, eu quero, essa libertação, quantas pessoas, tem como essa Pai, que precisamos alcançar, de nada serve, todos os estudos, se nós, não nos dispusermos, a levar, as pessoas, esse conhecimento, e por isso, neste momento, eu quero suplicar, não só pelos estudos, que consagre, esses estudos, mas que consagre, a nós, como igreja, como pessoas, como indivíduos, que nesse momento, possamos ser tocados, pelo seu Santo Espírito, a Pai, de tal forma, que possamos entender, que para amar a Jesus, é necessário, que conheçamos a Jesus, e os nossos semelhantes, não conhecem, e quando, dizem que conhecem, conhecem de forma distorcida, e nós precisamos, apresentar Jesus, de forma certa, temos essa missão, foi confiada, por Jesus a nós, que possamos entender isso, que possamos nos expor a isso, por isso Pai, derrama sobre nós, o teu Santo Espírito, neste momento, e usa-nos, para a tua honra, e para a tua glória, e para a salvação, dos nossos semelhantes, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria que, o pessoal da plataforma, os diáconos, nós vamos distribuir agora, para cada um da igreja, eu vou me preparar, no tanque, para o batismo, enquanto isso, está sendo distribuído, vocês podem distribuir, Igor, representando, poderia tocar a Estela, não saiam, que nós vamos ter, a melhor parte agora, que é o batismo, e a distribuição, desse pão da vida, para levar o evangelho, de Cristo Jesus. Música, 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 Muito bem, vamos cantar animados esse hino Marcia, me ajuda aqui Vamos cantar, pedir para a Estela iniciar o hino E cantarmos então esse mesmo que está sendo tocado lá Vamos cantar bem animados e alegres então Nesse momento Os cantos estão brancos Já podemos ver Um novo dia Um novo amanhecer Há trabalho a ser feito E ainda há muito que colher É Jesus que nos convida E o que vamos responder Eu quero ir Senhor Passear a trabalhar Quero ser ajudador Falar de Cristo e seu amor Eu quero ser Senhor Uma luz a iluminar Quero dar o meu melhor Quero ver Jesus voltar Vossa alegria Vossa alegria Ir e proclamar Jesus está voltando Vossa alegria Virá para nos buscar Muita gente não percebe O que vai acontecer O que vai acontecer Se não forem avistados Eles podem merecer Eles podem merecer Eles podem merecer Uma luz a iluminar Uma luz a iluminar Uma luz a iluminar E agora E agora está retornando Gostaria de chamar Aqui os seus familiares O pai Esposa Amigos Filhos Venham aqui a frente Esse é o momento De vocês e dele E o momento da igreja Cumprindo a sua missão Imagine essa igreja Se cada um Orar a Deus E falar Senhor me dê uma pessoa Para estudar a tua palavra E você conseguir levar Essa pessoa aos pés De Cristo Jesus Imagina o ano que vem Quantos batismos nós teríamos Centenas de pessoas E aí Jesus voltaria Que essa igreja Possa despertar Para que isso Que nós estamos vendo Agora aqui com Eliseu Aconteça Cada vez mais Todos os departamentos Tudo na igreja A função final é essa Pessoas entregando A vida a Cristo Jesus Você é o Filho Tudo bom com a mãe Tudo bom minha querida Esse jovem é seu pai O senhor orou bastante Para esse rapaz Valeu a pena Queridos Que bom Agora a casa Vai dizer Minha casa Servimos ao senhor Você viu Que não tem caminho Por fora A gente pode andar Pode fazer um monte de coisa Mas A palavra do senhor Ela penetra O espírito Nos incomoda E a gente percebe Que a alegria E sentido de vida É só lado dele Eliseu É uma honra Estar aqui com você Porque É nesse útero Da igreja Que eu vejo Que A minha função É importante Eu já pensei Em parar De ser pastor Porque eu falo Será que eu estou conseguindo Fazer algo Senhor O que o senhor quer de mim Mas quando vejo Pessoas entregando a vida Eu falo Obrigado Por essa oportunidade De estar aqui Que Deus te abençoe Você viu que Os olhos de Jesus Estavam fixos em você E você está voltando Para ele Que Deus abençoe você E a sua casa E eu como ministro Do evangelho Tenho O prazer De batizar Em nome do pai Do filho E do Espírito Santo Amém Pastor Daniel Vem cá Agora é contigo Os estudos Foram dados Ele já desceu as águas Agora Ore com a igreja E apele a essa igreja As nossas decisões Elas são tão importantes Que um dia depois Que nós fizemos a visita A filha dele Ela não sabia Que eu ia falar isso Ela falou Pastor Daniel A próxima sou eu A decisão dos pais Influencia também Na decisão dos filhos A sua decisão É um exemplo Para as pessoas Que estão do seu lado E a decisão De você Pai Presta bastante atenção Nisso Dar um estudo bíblico Vai influenciar Os seus filhos A fazerem alguma coisa Para Deus E se manterem Nesse caminho O Lyndon Também me contou Uma coisa E o filho dele O Alex Cadê o Lyndon? O Alex Confirmou Não é verdade linda? Desde pequenininho O Alex Ele ia junto com o pai Em alguns estudos bíblicos Depois o Alex Foi meu aluno Por um ano e meio Se não me engano Aqui no Boqueirão E ele falou Ver meu pai Dar os estudos bíblicos E entender Deus Do jeito que ele entende Me influenciou A tomar minha decisão De fazer teologia E continuar o trabalho Do meu pai Pais Tomem as decisões Porque claro Você ama Deus Mas lembra de uma coisa Os seus filhos Estão olhando para vocês Como exemplos Que é você decidir Fazer alguma coisa Para Deus Seja um estudo Seja A Betinha estava falando Para nós ontem Ela falou assim O meu dom pastor É lidar com crianças Então ponha o seu dom Em prática E dê isso tudo Para crianças Se o seu dom É adultos Se o seu dom É adolescentes Faça alguma coisa Para Deus Porque Jesus está voltando E se você não falar As pedras vão falar O Igor adora essa frase Que nenhuma pedra Fale no seu lugar Como diz a música do coral Que nenhuma pedra Pregue no seu lugar Vamos nos colocar em pé Senhor nosso Deus Nós te agradecemos Porque o Senhor Poderia colocar os anjos Para pregarem O Senhor poderia Simplesmente Tocar na mente De cada pessoa E elas teriam Uma iluminação Para poder escolher Seguir ao Senhor Ou não Mas ao invés disso O Senhor escolheu A cada um de nós Teus filhos Para participarmos Do projeto De evangelismo mundial O Senhor escolheu A tua igreja O Senhor escolheu O teu povo O Senhor escolheu Os teus filhos Para pregar o teu evangelho Para levarem As boas novas De Jesus A cada pessoa E o Senhor Com certeza Pai Nos escolheu Porque isso faria De nós Pessoas melhores E pessoas Mais semelhantes A ti E é por isso Que pedimos Pai Abençoe essa igreja Nesse momento Para que eles possam Se deparar Com a sua resposta Para que eles possam Escolher alguém Escolher uma família Para que eles possam Colocar em prática O dom De levar A mensagem Do evangelho Até o seu próximo Senhor Deus Pedimos Nos abençoe Com o privilégio De pregarmos O seu evangelho E nos abençoe Pai No restante Desse dia Que as palavras Do Espírito Santo Possam permanecer Cravadas Na nossa mente E no nosso coração E que nós Possamos voltar Para as nossas casas Cheios Da sua presença É o que nós pedimos E agradecemos No nome de Jesus Amém Gostosa vida Plena do poder de Deus O produto Do mais pura mão Abundante Do viver E crescendo Mais e mais Em santificação Sem a qual Jamais Nós seremos Aleluia E seguindo a paz Com todos Salvação Amém 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 Amém